Cidadão, explica uma coisa pra mim. Hoje é quinta-feira, são 19 horas. Essa fila aqui tá todo mundo... Não, chefe, é porque a maconha aqui é diferenciada, o negócio aqui é do bom, tal, tal. Aí fui vendo, né? Aí daqui a pouco falei com o primeiro da fila, o segundo, o terceiro... Não compreendo, habla espanhol. Eu falei, o espanhol, da onde tu é, filhão? Madrid. Eu falei, tá fazendo o que aqui na cidade de Tiradentes comprando droga? Eu falei, muito boa, marihuana. É uma delícia. É desgraçado. Já deu um dois? Eu não vou encher o saco do usuário, eu vou ficar de boa. Passou a... Eu perguntei pra ele, ele disse que não, também. Não, 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 não. Ele sabe nem como tem o gosto. Se ficar chapadão e colocar o negócio e começar... Não vai saber o que é. Não, não vai, não vai. Não, o cheiro é só por lá, só me conheceu o cheiro. Não, cara, eu conheço tudo. Ele tá sendo preso na delegacia tal, de tal lugar. Se você o conhece ou foi vítima dele, procura a gente. Apareceram mais cinco vítimas. O que acontece? Ele respondeu, em vez de ele responder um processo de roubo, ele respondeu aquele um que eu peguei. E por terem reconhecido ele na TV, veio mais cinco. Tomou 50 anos de cadeia em vez de tomar só 10. Da hora. Então, eu preciso... Não posso mais. Eu não posso mais. Não, não posso. Não posso porque, enfim... Entendi. Eu acho... Eu só posso mostrar o rosto depois que tiver a sentença condenatória com o trânsito de julgado. 10, 15 anos. Ah, é? Demora muito. Ah, tá, entendi. O prazo? O processo. Assim, três, quatro anos de processo. Condenou... Aí eu posso. Recurso, recurso. Mas o problema, não sei como é que é o TJ daqui. Os recursos, que é o processo penal, é um... Contudo, os recursos demoram muito no TJ. Não anda nada. Tem processo que demora 15, 20 anos no TJ. É isso. Ficar em casa, garoto? Enda. Fala, meu pai é policial, filho. Fala, meu pai é policial. Meu pai é policial. Que loucura, hein, baconha. Quando chega na gatinha? É brucutu ou é suave? Como assim? Na boate, na boate. Ensina a garotada aí chegar na gatinha. Eu não lembro disso. Faz muito tempo. Eu sou um idoso, velho. Eu tenho 43 anos de idade. Não me recordo. Tem muito tempo, né? Eu acho que foi uns 20, 22 anos que eu fiz aí. Bom, eu também não entendo nada porque eu sou nerdão. O filho dele, olha só. Vamos dar os cálculos. O filho dele tem 12 anos. Ele falou que tem 44. 3. 43. E ele parou aos 21. Teve aí uns anos aí. Estava casado. Algo não está certo. Tem um filho de 16. Algo não está certo. Está vendo, doutor? O cara está querendo te ouvir de todos os sujeitos. E minha namorada assistindo ao vivo aqui, né? Ela está ao vivo. Dá na cara dele. Porra, e ela é das que mete a porrada, irmão. Bom, não é lutador? Não é faixa preta? Mas eu luto jiu-jitsu. Ela luta maitá. Ela dá cotovelada, chute. Sabe aqueles... Marcas de amor. Chute voadora. Cotovelada voadora. Marcas de amor. Liga para a polícia. Liga para o Batman. Liga para o Batman. O 90. A minha mulher pegou minha arma. Olha, e acontece, hein? Muito. Fica triste, né? É mesmo? Porra. Ah, eu já vi os guardas tomar uns pau já. Certo? Os caras aprontam, né? Eu não vou falar nome, hein? Não, a polícia não apronta. O cara só aprontando. Aí a mulher do cara virou polícia também e tal, né? Que problema, hein? Virou sem. E o cara só aprontando. Aí o cara um dia chegou em casa, desses dias que perde a hora de madrugada cheirando tudo que não tem que cheirar. Que isso? Já tomou um balaço na porta. Pá! Que isso? Pá! Se jogou no chão e tal. É o PCC, é o comando vermelho não. Agora a gente é igual. Na próxima eu te mato. Ó! Ah, caralho! Diz que tomou. Nunca mais. Tomou. Nunca mais. Nunca mais. Tá bom também, né? Chegou rapidinho? Nunca mais. Método pedagógico. Conforme o Paulo Freire. Aí, cara, depois que eu esqueci essa história... Paulo Freire já ensinava isso nos livros. Aí, escutei essa história, minha segunda mulher que era advogada da minha classe, tava no concurso, tava quase passando pra investigadora, ia pra oral. Eu falei, não, investigadora não. Eu acho que não é um cargo pra você. Eu falo, vai ficar o dia inteiro andando com polícia lá de viatura e tal, eu em casa. Eu falo, não... Já pegou uma policial civil? Nunca. Que loucura. Tá perdendo. Nunca. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Eu não... Eu sempre tentei viver isso. Não, mano. Mas fica, aquela mina que tava aqui embaixo da outra vez, era tua namorada, me largou. Porra, porque eu fui falar com ela... Tá vendo? Ela tava braba com a cara. Eu não falo besteira, tô aqui firmão. Nossa, ela tava muito braba, mané. Pô, vocês me deixaram torta aqui de hidromel? Bebe não? Pô, você é careta, hein? Não sou não, bebo. Vamos beber um hidromelzinho? Porra, não cheira, não... Ó, ó, Monarque. Não cheira, não fuma, não bebe, não transa, não sai. Tá só defendendo a população aí. Porra. Alguém tem que fazer o serviço sujo, né? O historizinho dele. Tô aqui eu comendo minha comida fitness. Tá eu comendo hamburgão gostosão, mano. Porra.